Coração Amor volta logo, sem você tá osso Perdi o meu tudo, sem você sou nada Ah, eu falhei Na missão de tentar te esquecer Essa sofrência tá pesada Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Mas a desgramada nada falhei Na missão de tentar te esquecer Essa sofrência tá pesada Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Mas a desgramada nada Eu tô bem mais fundo que o fundo do poço Saudade pesando uma tonelada Amor volta logo, sem você tá osso Perdi o meu tudo, sem você sou nada Falhei Na missão de tentar te esquecer Essa sofrência tá pesada Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Mas a desgramada nada falhei Na missão de tentar te esquecer Essa sofrência tá pesada Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Mas a desgramada nada Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Mas a desgramada nada falhei Tô tentando no fundo do copo afogar a carência Deixa eu te esquecer Obrigado.